E aí, Navarro? Que milagre, todo mundo trabalhando. Ah, de vez em quando a gente faz milagres, né? Então preste atenção. Eu preciso agora de um diferencial 1141. E tem que ser urgente. Tem que colocar o carro do Pipo na linha de produção. Eu posso levar o Rony. Porque ele sim vai encontrar o diferencial pra gente. Rony! Rony! Que foi? Então, veja se você pode ajudá-lo a conseguir um diferencial 1141 pro jipe do Pipo. Ah, eu sei onde tem vários, sim. E vamos ligando no meio do caminho, tá? Vamos falando comigo. Tá certo, vamos lá. Bora lá então pra minha caminhonete. Vou pegar minha jaqueta. Tá ótimo. Olha, eu só vou precisar um daqui e o outro de lá pra que não fique... Certo? Vamos. Pega outro macaco, vai. E o outro, aquele? Vamos lá. Puxa. Vamos tirar tudo o que tem dentro. O cliente quer pra seis, sete pessoas. Então, são seis portas, seis bancos. Então, com a fiação e tal, nós vamos aumentar uns... R$ 1,90 a dois metros. R$ 2,20, porque tem duas colunas. R$ 2,20. Duas colunas. As limusines nós estendemos três metros. E este pequeno jipe vai ser parecido. Tudo bem, senhor capitão. Certo, tem que mandar ver. Eu já cortei Mercedes-Benz, BMW. Se o jipe fosse meu, eu cortaria na parte traseira pra fazer tipo uma caixa. E de certo modo, bem, estender como um metro, um metro e cinquenta pra que ficasse como uma picape. Aí ficaria bem. Aqui missão impossível. Mais trabalho... Não brinca. Trampo é trampo. Eu vim até aqui com o Rony pra buscar o diferencial do jipe. Se a gente não tiver o diferencial, não vamos poder cortar o carro. Não vamos poder acertar bem. Pra todo esse trabalho, a gente precisa do diferencial. Por isso, a gente tem urgência em encontrar. E aí, cara? Como é que vai, Rony? Tudo bem? Tudo e você? Bem também. Te apresento o Navarro. Como é que vai, Navarro? Beleza? Beleza, cara? Navarro. O Rony disse que tem um amigo que tem muitos diferenciais. Ah, que saco. Olha lá. Você vai achar o diferencial? Não, não dá, cara. Que que é isso? Olha onde a gente foi se meter, Navarro. É, tô vendo. Olha, Rony. Que? Isso aqui não dá, cara? Não, cara. Isso é de uma Cherokee, velho. E aquele lá? Não, esse aí é de uma F-250, cara. Ainda bem que o Navarro me trouxe, porque é capaz dele levar dois ou três e nenhum servir. Isso é o museu do diferencial, cara. Que museu, c******o? Vamos achar o diferencial e f***. O Martin quer isso agora. Na oficina eu tenho que ficar correndo pra entregar os carros rápido. E aqui eu tenho que ficar correndo pra procurar um diferencial. O desafio é o mesmo, mas eu tenho que fazer. Olha, Navarro. Parece que esse dá, cara. Me ajuda a levantar esse. Devagar, viu? Coloca pra lá. Vamos deixar ali. É esse aqui, cara. Aqui vai ser acoplado a junta cardã. E por esse tipo de engrenagem... Se você tem certeza que é esse, fala com o Danny, cara, pra ver no que dá. Olha aí! E aí, encontraram? Olha, o que acha desse? Esse é pro jipe? Bom, mas tô vendo que tão faltando as barras, os discos... Ah, cara, não se preocupe. Eu tenho tudo que você quiser. Viu? Só, Navarro. Eu falei que a gente ia achar. Foi f***. Por sorte, achamos o diferencial. Agora temos que levar pra oficina, começar a armar e montar.